Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 49, Sesgran Rio, veja anunciado, em uma caixa há ao todo 130 bolas, sendo algumas brancas e as demais pretas, se 10 bolas pretas forem retiradas da caixa e 15 bolas brancas forem colocadas, o número de bolas pretas dentro da caixa excederá o de bolas brancas em 5 unidades, quantas bolas há dentro dessa caixa? vamos à solução, nós temos uma caixa com 130 bolas, então solução, aí temos aqui, imagina que nós temos uma caixa, vou colocar aqui uma caixa, você tem uma caixa, essa caixa tem 130 bolas, 130 bolas, dessas bolas, nós temos algumas bolas brancas, vou colocar aqui, algumas bolas brancas, e temos algumas bolas pretas, aí ele fala assim, ó, se 10 bolas pretas forem retiradas da caixa, quer dizer, eu vou retirar daqui 10 bolas pretas, vou retirar, ó, vou retirar, ó, vou retirar, menos 10 pretas, e 15 bolas brancas forem colocadas, eu vou colocar, colocar mais 15 brancas, então você vai tirar 10 pretas, vai tirar, ó, menos 10 pretas, e vai colocar 15 brancas, e qual será a situação agora? Vamos ver qual é a situação agora? Bem, eu continuo tendo bolas brancas, bolas brancas, bolas brancas, e bolas pretas, ok? Aí ele fala, o número de bolas pretas dentro da caixa excederá o de bolas brancas em 5 unidades, quer dizer, então, se a quantidade de bolas brancas agora for x, a de bolas pretas excederá o de bolas brancas em 5 unidades, das pretas vai ser x mais 5, o número de bolas pretas excederá o de bolas brancas em 5 unidades, mas vamos voltar, eu tinha uma quantidade de bolas brancas, eu coloquei mais 15, ó, eu coloquei mais 15, ficamos com x, ora, se eu coloquei mais 15 e ficou com x, significa que antes das brancas eu tinha esse x menos as 15 que eu coloquei, das brancas eu tinha x menos 15, hum, e quanto eu tinha antes das pretas? Bem, se eu retirei 10 bolas pretas e fiquei com x mais 5, quer dizer, antes eu tinha esse x mais 5, mais 10, x mais 5, mais 10, olha, se eu retirei 10 e estou com x mais 5, então antes eu tinha x mais 5, mais as 10 que eu retirei, eu tinha x mais 15, hum, mas antes eu tinha 130 bolas, isso significa que se eu somar as bolas brancas com as bolas pretas vai dar 130, então se eu somar as bolas brancas, que é x menos 15, mais as bolas pretas que é x mais 15, se eu somar vai dar 130, mais menos 15 com mais 15, corta, fica x mais x dá 2x, é igual a 130, e se 2x é 130, quem é o x? é 130, o 2 vai para lá dividindo, logo x é 130 dividido por 2, x é 65, isso significa que nessa caixa eu tenho quantas bolas aqui, o x é 65, quer dizer que das bolas brancas eu tenho 65 menos 15, 65 menos 15 vai dar 50, eu tenho 50 bolas brancas, e quantas pretas? eu tenho x mais 15, que vai dar 65 mais 15, 65 mais 15 dá 80, eu tenho 50 brancas e 80 pretas, tranquilo, tranquilo, né? mas a pergunta foi quantas bolas brancas eu tinha, eu tinha 50, olha a pergunta, quantas bolas brancas há dentro dessa caixa? há 50, 50 alternativa correta, é a letra B de bola, resposta a letra B na questão 49, 50 bolas, letra B, aqui ó, letra B, 50 bolas brancas, letra B, espero que você tenha acompanhado, vamos ficando por aqui, uma boa sorte, bons estudos, e até a próxima questão.